Marcelino, que sempre sonhou conhecer a mãe, acredita que ela é uma artista de circo? Amanhã bem cedo partimos, Marcelino. Vamos para o anjo do picadeiro, festival de circo, lá no Rio de Janeiro. Será que minha mãe vai estar nesse festival? E ele vai aprontar uma daquelas. Você viu o que aconteceu? Marcelino, filha, fugiu com o circo. Foi atrás da mãe dele? Hoje. Isso é coisa de criança. Delegado, isso aqui não está com cara de brincadeira de criança. O senhor precisa ir atrás dele, delegado. Amor perfeito. Amor perfeito.